E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Faz um tempo que eu não trago, hein? Estava esperando chegar essa novidade aqui da Uperfect, que é um monitor de 18 polegadas. Quem acompanha o canal, ou quem já é meu cliente, já deve ter visto aqui no vídeo, que é esse aí que está aí no card, que tinha um monitor que era de 18 polegadas Full HD e 120 Hz. Esse aqui é semelhante. Ele é 18 polegadas, só que ele é 2K. E a gente vai testar aqui também. E também é 120 Hz. Mas não vamos perder tempo. Vocês podem ver ele mal cabe aí na tela, porque ele é de 18 polegadas, um tamanho bom. Ele vem nessa case aqui de couro sintético, que já é bem tradicional da Uperfect. E ele é magnético. Ele sai. E olha só que maneiro. Ele tem furação VESA. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui. Aqui eles falam só para não ficar abrindo a parte de trás, porque pode dar curta e tal. E essa furação VESA é de 75 por 75, cara. E é parafuso M4 de 4mm. Então, é que eu sempre aviso. Cuidado, quando você for colocar o suporte VESA, não inventa de usar parafuso diferente. Que ou você vai espanar a rosca da carcaça, ou vai furar a placa, vai perder o monitor e vocês já estão ligados, né? Já vamos mostrar aqui como é que ele é. Ele tem... Ele já está vindo de um jeito que eu gosto, ó. Está vendo o furo? Tem aqui. Alto-falante lateral, certo? Que é bem melhor que aí não abafo o som se você deixar ele encostado em uma parede, deitado e tal. Vê se a câmera ajuda a nós dessa vez. Dá uma focada aí, câmera. Ajuda a nós, câmera. E assim fica até um pouco melhor. Ele vem com a saída de alto-falante P2. Tem duas USB. Mini HDMI. E ele só vem com esse botão que é do tipo volante, que ele vai pra cima, vai pra baixo. E se você apertar ele, também chama o menu. Então ele é botão multifunção e só tem esse. Não tem aqueles botão de sair do menu. Igual os outros modelos da Uperfect. Ela meio que está otimizando a fabricação e essas coisas. E aí, Nath, qual que é a especificação desse monitor? Então, vamos começar a falar do que vem. Dessa vez ele vem com manual. E é manual mesmo. Até que enfim, Uperfect. Colocar aqui esse folheto sem vergonha. Tem algumas informações dele aqui. Já tem um pouco das specs aqui. Olha, é o modelo M180K01. 2.560x1600. 86% NTSC. 16 milhões de cores. Olha o que eu falei do parafuso. M4 4mm. Mini HDMI e tal. E IPS. Está faltando informação. Aqui não fala que tem HDR. Mas ele tem. Não fala que tem FreeSync. Mas ele tem e eu mostro. E aí, Nath, como é que funciona? É só com cabo e tal. Então, esse monitor é de 18 polegadas. Só ligando o celular não vai aguentar. Então, você vai ter que ligar ele numa fonte. E vai para poder usar. Com um cabo só, não funciona. E falar em cabo, ele vem com dois cabos aqui. USB-C e USB-C. Ele vem também com a fonte dele. Mostra a fonte, né? Ele vem com a fonte USB-C. Entrada normal. Vamos ver se a câmera colabora agora com a gente. É uma fonte de 30 watts. 100, 240 volts. Ela é bivolt. 5 volts, 3 amperes. 9 volts, 3 amperes. 12 volts, 2,5 amperes. Fonte potente. Porque como o monitor é grandinho, né? Então, não dá para... Colocar qualquer coisa nele, né? Está a minha recomendação. Já avisando logo. O cabo mini HDMI também vem. Está conectado no computador que a gente vai fazer o teste de Windows. Então, já vamos testar aqui. Esse cabo... Eles estão mandando agora. Se liga. É um cabo reforçado. Tem até essa proteçãozinha aqui para ele não dobrar fácil. É um cabo de melhor qualidade. Aí o Perfect está evoluindo aí na produção dos produtos dela, hein? Então... Eita, caiu tudo aqui. Mas é isso aí, né? Conecta aqui o celular. Conecta na USB-C. Qual night? Cima ou embaixo? Então, esse modelo não tem dessas não. Tanto faz a USB. Que vai dar sinal. Então, conectar aqui o celular. Conecta ao visor externo. Deixa eu até aproximar aqui. Ver se vocês conseguem ver. Aqui não cabe na tela que tem muita coisa. Ele acendeu aqui a luz. Mas você vê que não acende nem a... Ela está tentando, mas não consegue. E vai acontecer uma coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês. Ele funciona com Power Bank. Essa aqui é aquela H-Maston Pro que eu sempre uso. Que é a minha de uso pessoal. E se eu não quiser usar isso, qual que eu recomendo? Não recomendo nenhum. O que eu recomendo é ligar na fonte que funciona. Mas como essa aqui é uma Power Bank boa, ela dá alimentação também. Então, a gente vai conectar aqui. E vai dar... Ele liga. Acendeu ali a Power Bank. Vai dar no signo, certo? Porque não tem nada conectado. Mas vamos conectar o celular agora. E aí... Deixa eu ver se dá para virar para vocês. Apagar. Deixa eu desbloquear a tela. Olha isso aqui. Deixa eu ver se dá para virar. Se os cabos não atrapalhar muito. Não atrapalha não. Olha isso aqui. Nunca aconteceu com os outros modelos da Uperfect. Com esse acontece. Ele... Eu só vou tirar isso para não dar reflexo. Olha isso aqui. Se o monitor da sua TV não está funcionando corretamente. Ou a resolução atual não é compatível com... Com o Samsung DeX. Vocês podem ver que ele está funcionando, mas não está. Quer ver? Deixa eu ativar o controle. Cadê o negocinho aqui? Se ativar o touch. Espera aí que o senhor está ao contrário. Eu estou todo bugado aqui. Vai falar. Ué, Knight. Ele deu o aviso que não funciona, mas o DeX está aí. Então. Só que tem um problema. Eu vou puxar o menor aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês enxergam. 1280x720. Depois eu vou entrar em contato com o fabricante. Eu vou deixar em um comentário fixado. Por algum motivo, o Samsung DeX não funciona em Full HD aqui. Não é que não funciona. Está funcionando, tanto que vocês estão vendo. Mas o DeX não funciona em Full HD aqui. Não sei por quê. E nos outros modelos funciona. Não sei se nos outros modos PC dos outros aparelhos. LG Screen Plus, Motorola Ready For, também acontece isso. Na Samsung, o DeX não está funcionando em Full HD. Depois eu vou mandar uma mensagem para o fabricante. Para ver se é isso mesmo. Se esse modelo específico é assim. Mas assim, dá para usar. Não em Full HD. Mas dá. Mas se você sair do modo DeX. Eu vou sair aqui. Puxo aqui o menu do celular. Tirei o DeX. Normal. E a imagem está muito boa aqui. Deixa eu só confirmar a resolução que está. Aí, deixa eu ver se vocês pegam aqui. A câmera não está ajudando. Ela não está colaborando com a gente hoje. Mas ele está funcionando aqui. E também, essa é uma outra coisa dele. A princípio, ele é 120 Hz. Mas, em modo celular, ele chega a 144 Hz. No Windows não chega. Ele não chega. Ele funciona em 120 Hz. Por isso que eu estou falando. Esse monitor é 120 Hz. Porque em 144 Hz, ele só está chegando quando é celular. Não sei se no iPhone ou em tablet vai acontecer a mesma coisa. Mas eu já fiz alguns testes. Então, a princípio, esse monitor é de 120 Hz. Esse modelo que me mandaram aqui, ele é 120 Hz. Eu não vou divulgar ele como 144 Hz. Em modo celular, está funcionando. Mas, em Windows, não. Que provavelmente é o uso principal que a maioria das pessoas vão fazer. Vamos usar ele mais em PC. Ou em Mac, né? Se você tiver um Macbook aí e tal. Do que no... Do que em celular, né? Mas, já estejam cientes. Em modo Dex, ele só está funcionando em HD. Em modo celular normal, em modo Android. Ele funciona em 2K e alcança 144 Hz. E no Windows que eu vou mostrar para vocês agora. Ele vai funcionar em 100 e... Ele funciona em 120 Hz, mas funciona em 2K. Então, ele é 18 polegadas, 2K, 120 Hz. Já estou deixando vocês cientes aqui, certo? Ah, beleza, Nait. E no PC, como é que a gente faz? Então, vocês vão ligar ali na fonte, né? Que é a recomendação que eu sempre faço. Deixa eu só tirar aqui. Cabo HDMI. Deixa eu só dar uma puxada aqui. Que ele está meio enrolado. HDMI, HDMI, HDMI. Aí você conecta HDMI. E aqui é a minha tela de gravação. Deixa eu só mudar. Deixa eu ver quando você conecta direto. Ele está em modo 2K. A tela está em modo 2K e 120 Hz. Mas a configuração do Windows aqui está em Full HD. Mas eu vou já mudar isso para vocês. Deixa eu estender que fica melhor. Que aí não fica tranqueirada na tela. Agora, aqui, essa parte dele estendida, está em 2K, certo? Deixa eu fazer aquele corte rápido tramontina. Que eu vou posicionar aqui e mostrar para vocês certinho. Aguenta aí. Opa, galera. Estamos de volta aqui. A resolução do monitor. Vocês não estão pegando? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. 2K, 60 por 1.600, certo? A resolução máxima dele. Configurações avançadas de tela. Esse aqui. RTK, Code HD e HDR. 2K, 260, 119 Hz. Boa noite. E se fizer aquele esquema de diminuir a resolução? De repente, ele não habilita os 144 Hz? Sei lá. Vamos testar. Daqui, 1920 por 1080. Manter. Calma aí que saiu aqui. Vai sair. Não, não vai sair. Beleza? Configurações avançadas de tela. 2K e tal. 119. Ele habilita 0.0001 Hz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É. Só isso que ele habilita. Então, é assim. Ele só alcança 144 Hz. Em modo Android. Certo? Em modo Windows. E provavelmente se você conectar Mac. Também não vai acontecer dele alcançar 144 Hz. Então, é assim. Esse monitor é 2K. 120 Hz. 18 polegadas. Certo? Semelhante ao modelo que eu já trouxe antes. A diferença entre os dois é que um é Full HD e esse é 2K. Para você que está procurando uma resolução top. E a imagem é da hora, hein? Já vou adiantando que a imagem é da hora. Deixa eu fazer aquele corte rápido tramontina. Que eu já faço o teste de áudio. E a gente já fala para quem recomenda esse monitor. Certo? Aguenta aí. Opa, galera. Estamos de volta aqui. Já deixei no jeito. Vamos ver qual é o negócio do áudio. Ah, isso só para quem provavelmente vai ficar com dúvida. Deixa eu só ajeitar um pouco a luz aqui. Esse modelo não é touch, viu? Esse modelo aqui não é touch. Então, bora testar. Colocar um vídeo de mim mesmo, né? Para eu... Não tem como dar esse track em mim mesmo, certo? Quanto é que está o volume? Está na metade. Vou chegar perto. Vou aumentar para 10. Não quero ver essa marca. Eu também não. Mas eu trouxe ela para o seguinte. Porque esse monitor tem umas especificações muito legais, cara. Ah, que especificações, né? Esse é um monitor de 17.3 polegadas. Ele é um monitor 4K. É... ok. Eu achei o áudio ok. É suficiente. Ele serve aí para você precisar ouvir alguma coisa e tal. E... Ah, esqueci de mostrar o menu dele, né? Que vacilo. Deixa eu posicionar de novo a câmera e mostrar o menu. Aguenta aí. Opa, galera. Estamos de volta aqui. Trazendo o menu dele aqui. Pode ver que tem as opções aqui, ó. Mas não tem o... Tem... Tem opção de idioma, mas não tem português. Mas vamos uma por uma, né? Você... Para chamar o menu, muita gente tem... Esse... É... Botão tipo volante, ele vai causar dúvida. Lembra que eu falei que ele é para cima, para baixo e... Se você apertar aí o botão, então... Você aperta uma vez, aí chama o menu. Aí você vai para cima, vai para baixo e tal, para navegar nas opções. Aí se você apertar, ele confirma. Aí como é que eu faço para voltar? Você segura o botão dois segundos e aí ele sai da opção. Então você aperta uma vez, ele entra, ó. Brilho, contraste, modo de economia, DCR e sharpness. Você segura o botão, ele volta. Aí tem o modo RGB. Você pode escolher temperatura de cor, saturação, baixa luz azul, free sync que eu falei que tinha. Aí segura o botão, ele volta. Aí tem o volume, né? Você pode colocar no mudo. E aqui o idioma, ó. Inglês, sei lá o que é isso, sei lá o que é isso. Alemão, francês, italiano, espanhol, sei lá o que é isso, sei lá o que é isso, sei lá o que é isso. E vamos deixar no inglês porque... Senão vai acabar com a nossa vida aqui. Você pode rotacionar o monitor. Você pode virar ele em 180 graus. Tem o HDR. Aspect ratio, né? Você pode escolher 16 por 9 ou 16 por 10 e tal. Resetar o monitor, que foi o que eu acabei de fazer, sem necessidade nenhuma. Mas vocês viram aí. Eu acho até que o brilho ficou meio ruim agora. Aí, pegou. Aí tem o reset. Deixa eu afastar um pouquinho. Aqui. Aí tem a parte do reset. Isso aqui é para selecionar as portas, né? Tem que ficar mexendo aqui, né? É tipo C1, tipo C2 e HDMI. Se você quiser conectar mais de um dispositivo e ir alternando, beleza. Resolução 2.560 por 1.620 Hz pela porta HDMI. Beleza? Agora deixa eu voltar para o lugar que estava para... Olha aqui as considerações finais. Vem tá aí. Bom, e é isso aí. Tamo de volta. Review aqui, rapidão do monitor Uperfect 2K. 120 Hz, cara. 120 Hz, hein? Esse aqui é 120 Hz. Então, para você que está precisando de um monitor aí, está precisando... Você pode usar ele como monitor principal. Para você que está montando um PC, mas aquele PCzinho... Ele fica muito bom naqueles mini PC. Você que gosta de minimalismo ou precisa transportar o PC, é uma excelente opção. Você está montando um desktop mesmo, você precisa de uma tela grande, precisa de resolução, é bom para você. Só que para a galera que viaja, quer levar o videogame, precisa de uma tela maior, muito bom também. A galera do Mac vai gostar muito. A galera do Mac costuma trabalhar com resolução mais alta e com uma tela grande fica muito melhor. Então, esse aqui é um excelente monitor, inclusive, não só como monitor secundário, também como monitor principal. Vale a pena, viu? Você tem que estar aí com espaço compacto e tal. Então, esse aqui é o seu monitor. Então, é isso aí, galera. Eu vim aqui do monitor. Estou buscando umas novidades aí para trazer. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para não perder nenhum vídeo. Se quiser comprar outros modelos de monitor, clica aí no link das minhas lojas. Eu vendo na Shopee, na OLX e no Mercado Livre. Vê qual que é mais confiável. Dá uma olhada, eu tenho alguns monitores lá. De repente, você não precisa de um de 18 polegadas. Eu tenho alguns lá de 15, eu tenho de 16, beleza? Com touch, sem touch. Entra lá e dá uma olhada, beleza? Valeu, valor e até a próxima. E aí E aí E aí Vamos lá.